Salve, meus queridos Zé, se você tá vendo isso aqui e não pulou, mano, coloca nos comentários a palavra, palavra não, frase, martelinho de ouro, pra eu saber que você tá aqui assistindo e quer que eu comente aí no seu comentário, porque é isso que a gente faz nos comentários, é a forma que eu arranjei de tentar engajar, mano, porque o YouTube, se for depender dele, nós, ó, eu deixo o like e a gente vai conversando, mano, então coloca lá, martelinho de ouro pra eu saber, demorou? Então, tamo junto? Então, vamo ao que interessa, salve pra todo mundo, quem tá falando é o Zé e bem-vindos ao 2.Zé, vambora! Zeldrissong, cara, acabou de acontecer um bagulho bizarro, porque eu ia trazer só o som da Nobara, né, do 20 Beats, é um piseiro, por mais que é Jujuts, mas é da Nobara, tem pouca música e é um piseiro, e faz tempo que eu não trago 20 Beats, tem um monte de outros piseiros aí que eu fiquei devendo, se vocês querem que eu traga, por favor, aproveita aí os comentários na hora que você tá escrevendo Martelinho de ouro e completa, tá? Martelinho de ouro, ai, por que que você não vê a música tal? Aí, se tiver bastante envolvimento, a gente vai trazendo, demorou? Mas eu ia trazer ela, só que no momento que eu botei pra gravar, vou gravar, o Ishida me lança um som dos Eldris, do nada, toma um nanatsu no papai aí, vai, então assim, vamo fazer esse 2 e 1 aqui, nada a ver, Essa música, é, deve ser mais séria? Deve, só que o Ishida tá numa pegada de funk, né, funk, ponk, sei lá, tá um bagulho mais dançante, então eu acho que combina, né, com a ideia do piseiro, que é você dançar e repetir o refrão 45 mil vezes e mesmo assim você se divertir horrores Vambora, zeldrisong, pior maneira na natsu no taizai Ishida com produção do ian, mano, é muito, ian3xt? Eu tentei falar chique, mas pode ser ian3xt, acho que é isso Mano, essa galera que coloca vários números é muito louco, mano, ou será que é ian3xt? Xixixto, dane-se, tá, é o maluco aí, vambora 1, 2, 3, começando com os éldris, depois a gente vai pro piseiro da Nobara, com participação da funkeira de Konoha, hein, olha aí, ó, todo sentido com o som de funk que o Ishida tá trazendo Caralho, eu sou um gênio, eu faço 2 e 1 até quando eu não quero, vambora, 1, 2, 3, play Era, eu quero ouvir isso de novo, maravilhoso, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, você que pulou o caramba todo Eu pedi lá no começo do vídeo, se você pulou, pra você digitar uma palavra, né, uma frasezinha aí nos comentários que eu falei lá Então você volta, pega, digita e você continua daqui, tá bom? Vacilão, vambora Zéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Caralho! Eu fui surpreendida aqui! Eu fui surpreendida! Eu fui surpreendida! Puta merda, mano! O que tu enxida fez aqui? Vai! Perdão! E mulher, hein? Você pode aparecer nessa porta e falar que você é o filho que vai ser o rei! Muito cuidado onde pira! Você é corajoso, eu admito! Precisamos se resolver! Eu sei que Gélda não tá viva! Mas pra assumir o trono, eu sei que é exatamente isso que você diria! Então temos uma promessa, irmão! Fica fora de sustar ou só! Vai se rolar de novo traição! Eu mesmo que vou me encarrega! Te pegar toda a sua reputação! Sou mini, você vou ter que enterrar! Não se acostume, mas dessa vez sim eu vou te ajudar! Ninguém vai pôr um dedo nas minhas convicções 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 Ninguém vai pôr um dedos nas minhas convicções Kimem dos letros nojou numerous di mindset de oblige a 시작idade Injות effort Telecom nojou deaged ela Cara, e esse refrão, vai! Puta merda! E muito menos perdão! Porra, bicho! Pausa, mano! Eu quero deixar as legendas aqui. Por mais que ia tocar ainda umas batidinhas, mas eu quero deixar legendas do Anônimo. Mano, é maravilhoso o cara ter o nome de Anônimo. Quem é ele? O Anônimo, irmão! Genial! Mano, eu tava esperando um funk, né? Um funk, ponto, ou qualquer coisa do tipo. Mas foi uma mistura de coisas. É que esses subgêneros que tá saindo agora da eletrônica, da dance, do funk... Mano, eu não sei os nomes corretos. Eu não vou bancar o cara que sabe que eu não sei. Eu só acho muito louco, porque tinha ali uma batidinha de funk, aí do nada entrava um bagulho mais agressivo, e o Ishida começou a cantar com voz de deboche, depois cantou normal. Cara, ele brinca... Ishida, você brincou com essa música, usando os Eldris, né? A história ali, a trajetória dos Eldris e Nanatsu no Taizai de uma maneira tão divertida. Eu achei, mano, isso aqui ficou muito foda, tá? Nanatsu no Paipai faz tempo que não tinha uma música que eu poderia falar assim, Cara, eu quero escutar essa música um pouco mais, tá? Eu com certeza vou tá ouvindo essa música aqui, mano, em outros momentos, que eu sempre vou guardando elas, e às vezes eu solto na live, às vezes eu vou deixando enquanto eu tô editando alguma coisa, ou gravando, eu vou deixando aqui tocando do lado. Essa aqui vai tá, mano. Ela animada, tem uma letra legal, mano. A edição é muito foda, a brincadeira, a transformação que você fez na sua voz ficou maneiro pra caramba. incrível, tá? Chida, parabéns, de verdade, mano. Você representou Zeldrinhos com louvor, tá? Vixe, nossa. Vamos agora pro próximo, que agora é um piseiro, irmão. Forrozinho do bão, vambora. E vamos lá, mano. Eu não sei se de repente na hora que eu pausei ali eu cortei o que eu tava falando, mas enfim, né? Vamos agora pra piseiro da Nobara. Martelada, mano. Martela neles. Jujutsu Kaisen, Vich Bits, Vich Funkeira de Konoha. Cara... Ela veio até mim pedir, né? Falar, ô, dá uma olhada aí. Na hora que eu vi que era Jujutsu, eu falei... Só que aí eu vi que era Nobara e é do Vich Bits. E é um piseiro. Falei, então vamos. Por que não? Primeiro, que foi um pedido. Segundo, que é uma coisa diferente, né? Saiu um pouco dos personagens que eu não aguento mais ouvir de Jujutsu, velho. É sempre... É Nanami. É... É Gojo. É Itadori. É o Hakari. É quarenta vezes a mesma música... Mesma música, não. Desculpa. A mesma personagem. Cara, eu já tô... Olha Jujutsu aqui na minha cabeça. Tá assim, ó. Nossa senhora. Massa, um forrozinho. É sempre bem-vindo. Então vambora. Ó, segue nós aí na Cinefy, mano. O link tá na descrição. Demorou? Vambora! Piseiro da Nobara martelado. Esse aqui vai tá maravilhoso, mano. E faz... Tem legenda? Tem legenda? Tem legenda! Faz tempo que eu não vejo alguma coisa do Vich. Então, ó. Se você tem algum... Algo pra me avisar aí. Querer indicar. Fala, ó. Tem essa música. Esse outro piseiro que você não viu. Tem vários que eu acho que eu não vi. E tem um até de Jujutsu também. Que eu acho que... Até por isso que eu não vi. Né? Eu evitei realmente Jujutsu Kaiser. A galera acha que eu odeio Jujutsu Kaiser. Mas não é que eu odeio. Eu gosto, tá? Eu vi o mangá. Eu sei dos personagens e tal. Só que é tanta música. A metro quadrado de Jujutsu. Que, ó. Passou, véi. Sabe? Fez... Não aguento mais, mano. Mas... Vamos lá. Vamos ver aqui o que que aconteceu aqui, mano. Um, dois, três. Três minutinhos. E play. Ai, vinte. Solta aquela, vai. Ai, vinte. Cara, que tesouro tá fazendo aí? Não tem jeito. Deixa o like. Compartilha que essa aqui tá... É, véi. Manda lá e tá vendo a mão. Pega a visão. 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 Por que? diamonds, seu bichimenão A força da martelada Foi bich seasons. o Paulo dá no seu botão O que? Mas quem toma paulada é maldição Um boneco de palha Controlei seu gol Exorciza o boiado Maldição é morro É que eu cresci na roça O meu estilo é grão Vai dizer que faz voto Itapolada nos peru A rita tá na sua mão Prega, freta, maldição Cara, faz tanto tempo que eu não escuto isso Que eu... É isso que eu falo Vai Pausa Eu... Desculpa Mas eu vou voltar Porque eu quero comentar Uma das grandes marcas Do forró Do piseiro Do arrasta-pé Ou dessas músicas É o refrão chiclete Porque, mano Era tocar a música do Do Chainsaw Man Do Denji Ou a da Makima Quando a gente ia pros eventos Que faz tempo que a gente não vai Pros aniversários, caramba Pra reunir a galera Todo mundo sabia o refrão A gente se perdia um pouco no começo Mas quando viu o refrão Era todo mundo E esse Pa, pa, pa Pa, pa, pa Isso entra na cabeça E você só vai E você só vai Isso aqui é muito bom Bitbits Continue Tá? Eu espero de verdade Que Você cresça Fazendo esses piseiros E tudo mais Pra ser realmente Um diferencial Que te agrade O teu trabalho Que você gosta de fazer E que te quer agregue Mano, isso aqui é muito maneiro Vamos de novo Play E a edição Tá bonita Mano E a funkeira cantando Dá pra fazer até coreografia Ah Volta Ah 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 Eu já tinha cantado essa bola A galera vai falar Spoiler, irmão Eu já tô lembrando É o único que eu não parei Tu lembra de novo Vamo no varinha Vai Eita, pô! Se não aguenta a martelada Nobara vai te pegar Cara, martelei a legenda Com maquiagem Cara, mano, a cena geek Eu acho que, como eu falei Necessita do 20 Beats Necessita da funkeira Necessita de músicas assim, mano Pra sair um pouco da mesmice Do normal E trazer, mano A galera a dançar Se divertir A rir A você escutar a música e rir Você ver uma edição e rir Né, como foi um grande marco A música do Marquinhos do Máscara Que ninguém tava esperando Todo mundo saiu Daquela música rindo Falando Cara, que muito foda Porque foi algo completamente diferente Então, mano Genial Tá? E colocar o spoiler Eu já De tudo Eu parei de ver mangá Eu parei de ver tudo Por culpa da Cinefy Só que Jujutsu É o único que eu não parei Tá? Porque Mano De tanta música Que eu sei que vai sair ainda De Jujutsu Sabe? Eu falei Gente, não precisa patrocinar Jujutsu Eu já tô lendo Deixa de boa É nóis Tamo junto Porque eu não vi o anime Tá? A segunda temporada Eu não assisti um episódio Tá? Eu só vi o mangá Eu não vi Eu não sei se tá bom a animação A galera fala que tá bom Eu não vi nada Eu só tô no mangá Tô lá embora Vai sair no capítulo Eu tô lendo, mano Então quem sabe, né? Se de repente quer aí Que eu veja a animação Patrocina pra nós aí Que nós vê Só que o de Jujutsu Eu vou continuar lendo Que eu não vou Foi o primeiro spoiler Que eu tomei Foi de Jujutsu Foi aonde eu comecei a ler mangá E esse vai ser o único mangá Que eu não vou parar de ler É o de Jujutsu Tá? E Nobara voltou Eu já tinha cantado essa bola Ela voltou Digna Tá? Porque não mostrou ela morrendo Ninguém mais deu bola pra ela Ninguém viu ela virando um pedaço de carne Ela só tombou Chupa quem duvidou de mim Tá bom? Nobarinha Vambora martelar a porra Muito foda, mano Vitch Incrível A fusão do Vitch Com a funkeira Ficou muito da hora Parabéns, mano Só isso que eu tenho a dizer Palmas E todo mundo Clicando nesse like Fazendo pá, pá, pá Pá, pá, pá Clica nesse like Senão eu vou te pegar Na porrada Eu vou mesmo, mano Você tá louco? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Nóis, falou Tchau 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 Tchau